Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa Que quer voltar pra mim? Será que foi saudade que te machucou por dentro? O que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Ou doenças que não estarão dentro do seu coração? Será que foi saudade que te machucou por dentro? O que foi saudade que te machucou por dentro? O que foi saudade que te machucou por dentro?